Olá, povo de Deus, quarta-feira, 24 de agosto de 2022, São Bartolomeu, 21ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Apocalipses 21, de 9b a 14 e João 1, 45, 51. Um anjo falou comigo e disse, vem, vou mostrar-te a noiva, a esposa do cordeiro. Então me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa Jerusalém descendo do céu de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com doze portas. Sobre as portas estavam doze anjos e nas portas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel. Havia três portas do lado do oriente, três portas do lado norte, três portas do lado sul e três portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha doze alicerces e sobre eles estavam escritos os nomes dos doze apóstolos do cordeiro. Jerusalém é sempre apresentada de modo idealizada pelo povo de Israel. É a cidade santa que recolhe suas doze tribos. Os seus muros apoiam-se sobre doze colunas, que são os doze apóstolos. No nosso texto, a igreja é também chamada noiva. A noiva, a esposa do cordeiro, para evidenciar o vínculo de amor com que Deus se ligou à humanidade e Cristo se uniu à igreja. Até Jesus chorou olhando Jerusalém e, neste contexto, expressou o seu sentimento de pesar pelo desprezo que sentia de seus moradores. E ele dizia, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Nesta narrativa de apocalipse que temos hoje, cada um dos apóstolos participa e testemunha este amor no seu ministério. E, finalmente, no martírio. Por isso, os doze são também chamados apóstolos do cordeiro. De fato, não só exercem o ministério que Jesus lhes confiou, mas também e, principalmente, participam no seu ministério pascal, bebendo com ele o cálice. Interessante como as capitais exercem um fascínio sobre o povo, apesar de abrigar aqueles que comandam o país e nem sempre são os seus melhores representantes. Jerusalém tem um histórico muito interessante. Conheceu inúmeros reinados, inúmeras destruições e reconstruções. Agora, Apocalipse a vê de maneira idealizada, descendo do céu e resplandecendo a glória de Deus. Será essa Jerusalém, santa e utópica, que servirá de símbolo de reunião de todos os filhos de Israel dispersos e de todos os cristãos perseguidos. João 1, 45, 51. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse, Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, mas de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E Jesus disse, tu crês, porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou, em verdade, em verdade vos digo, vereis o céu aberto. E o anjo de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Natanael, o outro nome do apóstolo Bartolomeu, segundo o quarto evangelho, desde o século nono, muitos biblistas têm identificado Barnabel como sendo Natanael que aparece no evangelho de João. O nome Natanael significa Deus deu ou dom de Deus. Essa sugestão é levantada pelo fato de que os evangelhos sinóticos mencionam Filipe e Bartolomeu, onde o evangelho de João menciona Filipe e Natanael. Além disso, João nunca menciona Bartolomeu em sua narrativa. Por isso, identificou-se Natanael com Bartolomeu. Natanael, no quarto evangelho, é apresentado como um homem que busca a verdade. E quando Filipe lhe diz que encontrou o Messias Jesus de Nazaré, logo vem de forma espontânea. Pode vir algo bom de Nazaré? De fato, Nazaré sofria preconceitos da parte dos judeus, pois era uma insignificante cidade da região pagã da Galileia. Porém, bastou Jesus lhe fazer um elogio para quebrar todo o seu preconceito. Disse-lhe Jesus, aí vem um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. Da busca à fé, assim é o itinerário de Natanael. Ele se abriu à revelação do verbo encarnado, estando frente a frente com Jesus. Acreditou e se tornou um seguidor fiel e autêntico do mestre. Desta forma, ele se tornou um modelo a ser seguido. Passou do preconceito que tinha em relação aos habitantes de Nazaré a um seguidor de perto do homem de Nazaré. Para seguir Jesus só era possível desta maneira, ou seja, vencendo os preconceitos. E nosso texto termina com as palavras de Jesus a Natanael, de que ele ainda veria o céu aberto, e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o filho do homem. No sonho de Jacó, os anjos subiam e desciam por uma escada que ligava a terra ao céu. São Bartolomeu é, na verdade, um dos doze escolhidos por Jesus para andarem com ele, serem dotados dos seus poderes e enviados em missão. Identificado com Natanael, amigo de Filipe, era natural de Caná. Pouco sabemos sobre Bartolomeu e sobre sua missão. De acordo com João, era um homem simples e reto, aberto à esperança de Israel. Diversas tradições colocam-no em diferentes regiões do mundo, o que pode indicar um raio de ação muito vasto. Segundo uma dessas tradições, ele foi esfolado vivo na Pérsia, coroando a sua laboriosa vida missionária com a glória do martírio. São Bartolomeu rogai por nós. Um beijo no seu coração.